Olá, sou Raimundo Lopes e este é o canal da Sala Verde Que Te Quero Verde. Hoje o projeto quarta às dez, tenho o prazer de apresentar um tema bastante instigante, que é o banho de floresta, eu costumo dizer que é um tema que todos gostam, todos querem praticar, mas acho que poucos conhecem exatamente as nuances do que significa o banho de floresta, o que realmente esse conceito implica no nosso dia a dia. Então a Gisele que vai fazer essa apresentação, tudo bem Gisele, como estamos? Tudo bom, bom dia, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, estamos ansiosos para apresentar o projeto. Então como todos já conhecem a dinâmica, nós teremos o primeiro momento de uma apresentação e logo em seguida nós passamos para um momento interativo com aqueles que estão nos acompanhando para que todos possam então fazer um momento interativo de diálogo com a equipe, com a palestrante. Eu queria fazer alguns avisos iniciais aqui, que por favor compartilhem esse vídeo, dê o like, dê o gostei, o dedinho aí do gostei, e que também se inscrevam no nosso canal para que assim o YouTube reconheça como importante esse nosso vídeo e que faça a divulgação e que gere mais engajamentos. Parando para o dia de hoje, eu vou pedir que a Beatriz, que é a nossa principal mediadora aqui do processo, faça a apresentação da nossa palestrante e que a partir daí a gente passe diretamente a palavra para a Gisele. Beatriz, por favor. Bom dia pessoal, hoje o nosso tema é Bando de Floresta, o espaço natural em benefício da saúde mental. E a nossa convidada é Gisele Brown, ela é pedagoga, especialista em desenvolvimento territorial pela UERJ, professora da rede municipal e atualmente voluntária do Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis. Gisele, te desejo boa apresentação e já passo a palavra para você. Obrigada Bia, só fazendo uma retificação, sou professora da rede municipal, mas da rede privada. E é um prazer estar aqui com vocês. De imediato, quando eu recebi o convite do Raimundo, eu já aceitei cheia de sorrisos, porque é um tema que eu amo falar, é um tema que eu estou em constante pesquisa e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho disso para a gente poder se beneficiar. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o banho de floresta. O que é o banho de floresta? Muitas pessoas não têm a noção do que possa ser isso. E eu coloquei uma imagem ilustrativa até aí nesse slide, porque o quê? É tomar um banho dentro da floresta? Não, é se apropriar desse espaço que a gente tem aqui em Teresópolis, inclusive a gente tem diversas, para a gente estar se beneficiando delas. Eu vou estar passando os slides e vou fazendo os comentários. E Bia, em qualquer momento que você precisar, você pode me interromper também, tá bom? Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho da nossa saúde mental. Antes da gente iniciar o assunto sobre o banho de floresta e o porquê da importância do banho de floresta, a gente vai falar um pouquinho da nossa saúde mental, porque o banho de floresta vai atuar nisso. Qual é a importância do cuidado com a nossa saúde mental? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo físico. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é um conjunto de estado de bem-estar físico, mental e social. Então, a nossa saúde mental não pode ser largada, deixada de lado. A gente passou por um período pandêmico, dois anos de pandemia, a gente sentiu na pele a nossa saúde mental sendo atacada. Quem não tinha, eu costumo brincar, né? Que quem tinha algum problema de saúde mental agravou e quem não tinha passou a ter. Ou seja, toda a nossa população está sendo acometida de alguma forma. E não tem uma idade específica para isso. Então, a gente tem que cuidar, sim, da nossa saúde mental. A gente precisa olhar para ela com mais delicadeza, com mais cuidado e buscar coisas que beneficiem e que seja tanto preventiva quanto, de fato, para estar auxiliando ali no nosso processo de manutenção da nossa saúde mental. A gente não pode, de forma nenhuma, estar negligenciando. A gente costuma brincar que não, bubeira, vai passar. Não preciso, vamos levando. E não é bem assim. A gente já sentiu que não é bem assim. Por que que não é bem assim, né? Por que que a gente precisa estar cuidando da nossa saúde mental? Porque ela afeta diretamente nas nossas ações cotidianas. Se a gente não está com a nossa saúde mental em dia, a gente tem diversos problemas. Um deles é que a falta de saúde mental é um dos maiores motivos de causa de afastamento laboral. Hoje, eu trabalho na rede privada, né? Na educação. E quantos amigos professores estão se afastando das suas atividades em sala de aula por conta de algum problema de saúde mental? Seja transtorno de ansiedade, seja depressão. Então, a gente precisa estar atento mais do que nunca agora, nesse momento, para estar cuidando dessa nossa parte, né? Porque a gente é um conjunto. Além do afastamento laboral, né? As pessoas, elas se distanciam do ciclo, né? Da família e do seu ciclo social. Elas acabam se isolando. Então, isso afeta diretamente também. E o medo constante dos julgamentos do senso comum, né? A gente precisa falar um pouquinho aqui sobre psicofobia. As pessoas, hoje, graças a Deus, ainda a gente tem um outro olhar. Mas a gente ainda precisa caminhar muito para que isso mude, né? A gente tem o pensamento de que depressão é falta de Deus, é falta do que fazer, é preguiça. E não é nada disso. A pessoa, ela precisa de um outro olhar e de um cuidado especial com a sua saúde mental. Então, a gente precisa um pouco romper com os laços dessa psicofobia. De que eu julgo o outro, né? É muito fácil eu julgar. Ah, fulano está com depressão. Ah, que depressão, que nada. Isso é falta do que fazer. Isso é bobeira. Tem tudo. Fulano tem tudo. Como assim está com depressão? Como assim está com ansiedade? E as pessoas costumam julgar a ansiedade como... Ah, está pensando muito no futuro. E só quem tem ansiedade sabe que não é isso. Não é bem por aí. Então, a gente precisa romper paradigmas, olhar o outro com mais empatia. Eu costumo falar que no período de pandemia falou-se muito da palavra empatia, mas praticou-se pouco. E a gente precisa colocar isso em prática. Vamos lá. O que aconteceu, né? Durante a pandemia com a nossa saúde mental? Foi para o ralo. Teve um aumento significativo dos números de casos dos transtornos mentais. Eu falei isso anteriormente, né? Depressão. Os casos de depressão dobraram. A ansiedade aumentaram em 80%. Os transtornos mentais, eles passaram a acometer todo tipo de faixa etária. Eu, como professora, eu vejo crianças muito pequenas, né? Apresentando sinais de transtornos de ansiedade, de depressão. Então, a pandemia, infelizmente, trouxe isso para a gente. E eu falo infelizmente e felizmente, porque a gente consegue ter um olhar diferenciado para isso agora. A gente consegue lutar, né? Lutar, entre aspas, pela saúde mental de todos. E isso vai dar uma visão muito maior para que a gente rompa barreiras, né? Então, eu coloquei até aí no final do slide que é tempo de reconhecer esse problema como um problema de saúde pública. A saúde mental, ela é questão de saúde pública. Outro dia, eu fiquei alarmada quando eu descobri que na nossa rede de saúde pública, né? A gente tem mais de 1.200 pessoas na fila de espera para uma consulta com um psicólogo. Como que a sociedade está doente e qual é o olhar que a gente vai ter para isso? A gente vai tampar o sol com a peneira ou a gente vai lutar para que a rede se expanda e consiga atender toda a nossa sociedade? Porque o que vai acontecer? Qual vai ser o reflexo disso no futuro? O que a gente vai receber de herança de todos esses transtornos mentais que as pessoas estão passando? A gente sabe que os índices de suicídio aumentaram por conta disso. Eu, particularmente, vivi isso na minha família. Eu perdi o meu irmão de 34 anos no ano de 2020. Ele se suicidou por conta dos transtornos mentais que ele tinha. Ele lutava contra a depressão e a ansiedade e, infelizmente, a gente perdeu ele. Quantos mais a gente vai perder? A gente não quer perder mais nenhuma vida. A gente quer lutar pelas vidas que estão aí. E é nosso papel como sociedade ajudar. Como? Como que a gente vai ajudar? A gente briga, claro, pedindo ao poder público que faça a sua parte e a gente fazendo a nossa. Uma das maneiras que eu encontrei de estar ajudando a minha saúde mental e que virou um projeto, quando eu fiz a pós-graduação na UERJ, foi o banho de floresta. Inicialmente, eu praticava o banho de floresta, mas não sabia que tinha esse nome, banho de floresta. E aí, fazendo as pesquisas, eu descobri e queria, assim... A primeiro momento, eu ainda brinquei com o meu orientador, o querido Jorge Luiz, o Julião. E eu falei assim, eu queria que todo mundo soubesse disso. Eu queria que todo mundo tivesse acesso a isso. E a minha vontade era de sair gritando para todo mundo, né? O quanto o banho de floresta é bom e o quanto a gente é privilegiado por morar numa cidade que nos oferta espaços onde a gente possa estar realizando o banho de floresta. O banho de floresta, ele não é uma novidade. Ele já vem... Ele faz parte da saúde pública do Japão desde 1982. Os médicos, eles lá, eles receitam o banho de floresta. E a gente está trazendo essa novidade, que não é uma novidade, para o Brasil e tentando incluir isso na nossa cultura. Com que as pessoas, elas percebam que isso faz bem para a gente e também os médicos, eles possam estar também prescrevendo. Por que prescrevendo? Por que a gente precisa associar essa prática na nossa vida e no nosso cotidiano? O banho de floresta, ele tem benefícios comprovados pela ciência. Existem vários estudos que mostram os benefícios do banho de floresta. E um deles é diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Diminuir a pressão sanguínea. Diminuir a frequência cardíaca. Alivia a depressão. E aumenta a imunidade. Ou seja, o banho de floresta, ele atua no todo desse conjunto que a gente falou, que é a nossa saúde. Na nossa saúde física, na nossa saúde mental. No nosso relacionamento social. O banho de floresta, ele é completinho. É só a gente colocar em prática. E aí? Eu vou parar aqui e vou falar um pouquinho sobre o banho de floresta. O que é? O que é o banho de floresta? O banho de floresta, ele nada mais é do que você sentir a natureza. Você usar simplesmente os seus cinco sentidos e captar aquela energia daquele ambiente. Então, anda descalço. Abraça uma árvore. Sente com seu tato a textura das folhas. O perfume das flores. Ouve os pássaros cantando. E parece uma bobagem falando assim para quem nunca vivenciou e teve essa experiência. Mas quem já teve essa experiência sabe o quanto isso é energizante. Eu costumo... Eu tenho umas amigas que falam que... Preciso ir no parque. Vamos marcar para ir no parque? Vamos... Eu preciso recarregar as energias. E é exatamente isso. É você recarregar a energia. Tá, Gisele. Tudo bem. Ok. Mas quanto tempo, né? Eu preciso fazer isso como? A partir de 20 minutos em contato com a natureza, você já consegue sentir os benefícios disso no seu corpo. Claro que quanto mais tempo você tiver, melhor vai ser a sua sensação de bem-estar. E eu faço um banho de floresta e pronto? Estou resolvida? Não. Geralmente esses benefícios eles duram em média uma semana. Então, o banho de floresta precisa ser um hábito. Precisa ser colocado na nossa agenda. A gente precisa ter mais contato com a natureza. O nosso mundo está tão acelerado. Está tão informatizado. Às vezes a gente perde tempo. A gente diz que não tem tempo. Mas quando a gente vê, a gente perdeu um tempo mexendo no telefone, olhando Instagram, Facebook. E um tempo que a gente poderia estar tendo aí voltado para o nosso... Para o cuidado com a nossa saúde, né? Então, como que a gente pode fazer? O banho de floresta, ele pode ser feito, ser realizado em áreas verdes naturais urbanas ou não. A gente sabe que existem áreas verdes em centros urbanos, né? Um parque um pouco menor, mas bem arborizado. E existem os das áreas rurais, né? Aqui mesmo na cidade a gente tem parques dentro da área urbana e tem parques dentro das áreas rurais. Então a gente pode estar utilizando esses espaços naturais para estar realizando o banho de floresta. E aí o que a gente pode fazer, né? Eu vou pedir o Raimundo para aumentar para mim. Raimundo, você aumenta para mim um slide, por favor. Isso. Eu fiz aí um organograma bem simplificadinho, tá? Vá até essa área, né? Que seja bastante arborizada na sua cidade. Você pode ir sozinho ou em grupo. Sozinho você consegue se internalizar, né? Estar com você mesmo, sintonizar. E entre amigos é aquela delícia, né? Caminhe entre as árvores, faça uma trilha, né? Simbrem no mato. Respire fundo, medite, preste atenção nos detalhes. Muitas pessoas, elas acham que meditação é uma coisa muito difícil e muito complicada. E a meditação nada mais é do que você prestar atenção na sua respiração. Então respira. Presta atenção em você. A gente está muito acelerado. Desacelera um pouquinho, né? Sente. Presta atenção em cada detalhe. Eu comentei antes, né? Num slide anterior. Sente o cheiro da flor. Sente... Eu brinco que eu falo que eu gosto daquele cheirinho de mato, né? Sente o cheirinho. Se permita, se permita se apropriar daquele espaço, de fazer parte daquele espaço, né? Ouça o vento, o espaço, sinta o aroma das árvores e flores. Você terá a sensação de calma e relaxamento, alegria e confiança. Gente, algumas pessoas, eu estou vendo aqui pelos comentários do YouTube, pessoas que eu conheço, pessoas que fazem essa prática sem saber que estão fazendo essa prática, né? E elas podem, eu não preciso estar aqui falando, elas mesmo podem dar o depoimento, né? Dizendo o quanto isso é relaxante, o quanto é energizante. Eu tive domingo no parque, montanhas de Teresópolis, e eu estava toda arrumadinha, porque era dia de assinatura do termo, e eu estava já com o Michão. Eu brinquei, acho que eu falei com o Raimundo, não lembro com quem que eu falei. Falei, estou doida para arrancar essa sandália e pisar na grama, sentir, sabe? A energia da terra. E é isso que a gente quer. A gente quer que vocês conheçam o banho de floresta, pratiquem e se beneficiem dessa sensação de bem-estar maravilhosa. Um grande avanço, né? No banho de floresta. A gente tem esse slide aí com essa informação, né? que em 2 de junho de 2021, a Fiocruz assinou uma cooperação técnica e científica com o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, o IB, para desenvolver aqui no Brasil o banho de floresta, né? E aí o termo tem como objetivo estimular a aproximação das pessoas das áreas naturais, no sentido de experimentar os efeitos positivos à saúde e contribuir para a conservação da natureza. Eis que, depois desta informação, a gente descobre que a Fiocruz lançou um termo de referência. E aí a gente ficou muito feliz em saber disso. E esse termo está disponível no site da Fiocruz para quem quiser ver. Todas as pessoas têm acesso para baixar e fazer o download. Esse termo de referência está previsto para ser desenvolvido, né? Começou no ano passado, no ano de 2021 até o ano de 2016. Eles botaram um prazo de cinco anos para isso. E a intenção da Fiocruz com isso é expandir o banho de floresta, né? Expandir os benefícios que o banho de floresta traz e ancorar na cultura brasileira as evidências da relação natureza e ser humano, né? Porque a gente fala, fica muito amplo, parece coisa de gente mística, né? Que gosta de estar mais perto da natureza e não é. Existe um benefício real, um benefício pesquisado. E a intenção da Fiocruz com este termo é expandir isso para as pessoas, né? E é bacana porque, no termo de referência, eles colocaram alguns tópicos. E esses tópicos são extremamente fundamentais para a gente. A gente pensa, eu creio, né? Eu, Gisele, penso que seria muito importante que as prefeituras, né? Os municípios, eles acolhessem esse tipo de proposta e trouxessem isso para cada uma das regiões também, né? A Fiocruz, ela coloca no termo de referência que pretende qualificar e definir, né? O protocolo para poder expandir o banho de floresta. Ela pretende capacitar facilitadores para o banho de floresta. Isso é de extrema importância porque algumas pessoas, elas têm a boa vontade, mas não têm a capacitação, não sabem como realizar. E quando a gente tem facilitadores para a realização desse banho de floresta, eu acho que fica muito melhor para a sociedade, né? E eles também, dentro do termo de referência, eles pretendem definir diretrizes para certificar as áreas aptas para a realização do banho de floresta. Por quê? Porque a área precisa ter o mínimo de qualificação para poder receber esse público. E eu acho que isso vai ser um avanço, assim, incrível para a população brasileira. Deixa eu passar aqui agora o slide. Ah, vamos para a parte da professora. O banho de floresta infantil, né? A gente falou de todos os benefícios do banho de floresta. A gente acha que estresse, depressão e ansiedade é coisa de adulto porque criança não tem boleto para pagar, não tem preocupação. Mero engano nosso. Criança tem preocupação, criança tem problema, criança tem depressão, criança tem ansiedade. E a gente precisa ajudar os nossos pequenos porque eles ainda têm muita coisa pela frente, né? Os nossos pequenos aí são o nosso futuro. E que sociedade é essa que a gente quer para frente? A gente precisa investir nos nossos pequenos. Então, quais são os benefícios do banho de floresta para as crianças, né? Quanto antes o contato com a natureza, melhor para o desenvolvimento desse ser humaninho. Então, quanto antes se iniciar, melhor, né? E a gente tira as crianças de casa depois de um longo tempo que eles ficaram presos. A pandemia, para a gente, ela foi atípica, foi inédita, mas para eles também. Eles também nunca vivenciaram isso. E como que isso refletiu na saúde mental deles? E o quanto isso vai refletir no futuro, para frente? Então, quanto antes a gente ofertar esse contato com a natureza para eles, melhor a gente vai desenvolver esse ser humano. Como que a gente pode fazer, né? O banho de floresta para as nossas crianças? A gente vai fazer praticamente da mesma forma que a gente faz com adultos. Só que a gente vai estimular essa criança. Porque a gente, como adulto, a gente sabe o que... Tem uma noção do que a gente precisa fazer para sentir a natureza. A criança, não. A criança, ela precisa... Ela vai sentir, claro, porque ela é muito perficaz, mas ela precisa de um estímulo. Então, a gente vai chamar atenção para o uso dos sentidos, para que elas toquem, para que elas pisem na grama, para que elas sintam a terra, para que elas, sabe, ouçam, prestem, parem um pouquinho para poder ouvir a flora, a fauna, né? Eles vão conseguir ouvir os pássaros e transformar essa atividade em jogos, né? Quando a gente faz brincadeiras, tudo fica mais interessante para eles, né? Eu costumo falar que criança, ela aprende brincando. E nada mais interessante do que transformar o banho de floresta numa grande brincadeira, né? E deixar que eles explorem o local. Gente, tem ser humano mais curioso, explorador que criança? Não, né? Deixa aí. E pais e mães que estão me assistindo, por favor, tirem seus filhos da frente da televisão, da frente da tela do celular e levem eles para explorar a natureza. Eu tenho alunos que moram em Teresópolis e que não conhecem os parques da nossa cidade. Como assim? Como não conhecem? Nós temos três grandes parques aqui. Como assim? Não conhecem nem um. Então, levem. Vocês estão investindo nos seus filhos. E aí, vamos falar, né? Desses três grandes parques que a gente tem aqui, né? A cidade de Teresópolis e o banho de floresta. A gente é privilegiado, né? Numa coisa a gente tem que combinar. Somos privilegiados de morarmos numa cidade abençoada. Nós temos aí o Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis, do qual agora eu tenho um orgulho imenso de fazer parte do voluntariado desse parque. É um parque que me encanta pela sua característica física e pela sua característica social. O Parque Montanha de Teresópolis tem a capacidade de atrair a sociedade para o parque. Então, ele está sempre fazendo eventos, sempre fazendo coisas para chamar a sociedade, para que elas se apropriem daquele território que é delas. E isso me encanta, me fascina. O Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis tem dois núcleos, né? O núcleo da Pedra da Tartaruga e o núcleo de Santa Rita, um na área urbana, outro na zona rural. E são dois núcleos com as suas especificidades, mas dois núcleos encantadores. Ambos com espaços para criança, né? O Parque da Tartaruga Trilha é uma trilha de leve à moderada e que tem um parquinho também onde as crianças se divertem. Tem o platôzinho, né? Eu esqueci o nome agora, daquela suspensa no roxão, que as crianças também podem usufruir desse espaço e a gente, né? E temos o de Santa Rita, que é um mimo, né? O núcleo de Santa Rita é um fofo. Existem áreas onde as crianças e os adultos, né? Os idosos podem estar participando, os idosos principalmente. No domingo nós vimos bastantes pessoas idosas fazendo parte do evento. As trilhas, elas têm o aspecto de ser mais ampla, né? E mais plana, não tem um território muito acidentado. E vale a pena estar conhecendo. Nós temos também o Parque Estadual dos Três Picos, o núcleo do Vale da Revolta, que fica na BR. Poucas pessoas conhecem esse parque. Também é um parque com um caminho bem amplo, plano. Tem trilhas curtas, né? Que podem ser feitas por adultos, crianças e idosos. Tem o Caminho das Águas, que passa por um caminhozinho onde tem uma nascente. E é muito, muito gostoso. No final, assim, da caminhada tem uma área verde que dá para fazer piquenique, dá para as crianças brincarem. E temos também o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? Temos aí uma instituição municipal, uma estadual, outra federal. E o Parque Nacional, ele é mais conhecido por ter uma visibilidade maior, mas ainda assim algumas pessoas não conhecem. O parque, né? Ele tem a sede Teresópolis, tem a sede Petrópolis e a sede Guapimirim, que pode ser explorada. Ele agora, atualmente, ele está com entrada gratuita, que também muitas pessoas não sabem, né? Então, o acesso está livre para a sociedade. E eu acho que vale a pena porque ele conta com muitas trilhas, além daquela piscina natural, né? No período de pandemia ela ficou vazia, mas às vezes eles estão enchendo. Tem eventos do Sesc também. O Sesc está sempre presente junto com os parques fazendo atividades. E eu acho que vale muito a pena a visitação a esses parques. Então, assim, fim de semana, feriado, pega a família e vai fazer um banho de floresta, vai visitar os parques da cidade, porque a gente só tem a ganhar. Eu termino aqui a minha apresentação com uma frase minha, depois de toda a pesquisa, né? Que o mundo atual precisa retroceder ao mundo originário, onde a natureza era a fonte de saúde dos povos. Então, a gente precisa sair um pouquinho do nosso mundo informatizado, do nosso mundo acelerado, do nosso mundo corrido e dar uma desacelerada e voltar a ter uma conexão com a natureza. Agradeço demais à Sala Verde por esse convite, por a gente estar falando um pouquinho sobre o tema, está levando um pouquinho de informação para as pessoas. e é isso. Vamos discutir agora, vamos conversar um pouquinho sobre o tema. Gisele, nós que agradecemos você ter aceitado o convite. Estou muito contente com a sua fala aqui. Eu não vou chamar de palestra porque foi uma aula, digamos assim. Então, eu que me arvoro de conhecer um pouco desse assunto. Realmente, você abordou aspectos que eu desconhecia totalmente, né? Esse vínculo institucional que está sendo criado no Brasil via Geocruz, né? Eu acho que a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso depois para ver como a gente pode fazer o vínculo com essas instituições que estão trabalhando nessa questão no Brasil. e leva isso, internalizar isso, né? E eu me comprometo a fazer isso junto da gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da gestão do Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis, para que a gente faça de maneira mais orgânica, né? Essa novidade, digamos assim, que você traz. Eu acredito que os esclarecimentos foram dados aqui. Eu vou colocar algumas, depois passo para algumas questões que eu estou vendo alguns comentários já aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você, se você explanasse mais um pouco. Porque você abordou vários aspectos aí, quer dizer, do mundo da realidade que a gente vive, né? E das alternativas que a gente tem, né? Para que saia dessa roda viva que a gente está vivendo na atualidade, né? Então, você levantou aspectos pessoais, né? Que você teve nesse momento muito corajosa, a sua postura, inclusive, trazendo aspectos da sua vida privada. A pandemia, né? Que exacerbou essa questão que a gente já vivia na sociedade, da correria digital. Alguns aprenderam algumas coisas, outros não, né? Continua na mesma correria. Quer dizer, o dito desespero para voltar à normalidade, eu fico pensando, mas que normalidade? A loucura que a gente chega a onde está. Mas, enfim, questão tecnológica que você aborda. Mas eu queria que você falasse um pouco mais, assim, quais as possibilidades que você vê de a gente avançar um pouco mais, né? Agora, já na questão institucional. Porque as pessoas já estão. Você é uma estudiosa do assunto. Você desenvolveu isso dentro de um projeto de especialização que você participou. Mas como a gente faz esse vínculo, né? Assim, de que as pessoas pratiquem mais tendo o município de Teresópolis. E aí eu passo para outros municípios também, mas em Teresópolis, especialmente em que a gente tem toda essa questão dos nossos parques naturais, nos três níveis de governo, que você abordou tão bem aí, o que é necessário, como a gente poderia fazer, aí eu falo sala verde, secretaria, para que a gente possa fazer com que as pessoas entendam da importância de se mudar nos nossos hábitos atuais, mas que, principalmente, utilizem esses nossos espaços públicos que estão disponíveis para a prática dessa atividade que você traz aqui para a gente hoje. Então, Raimundo, é muito bacana a sua questão, a sua pergunta, porque eu acredito que uma andorinha só não faz verão. A gente levanta voo, né? Mas eu acredito muito numa interação entre as secretarias, né? Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Estou falando por baixo das três secretarias que poderiam estar nos auxiliando para que as pessoas tivessem acesso a esse banho de floresta, né? A Secretaria de Educação, porque eu acredito numa educação ambiental onde a gente promova mais encontros das crianças com a natureza, que elas tenham conhecimento e pertencimento dessa área, até por questão de estar, desde pequenininho, sabendo que aquele território precisa ser cuidado e preservado, né? Eu acredito na Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde, implementando o banho de floresta como uma prescrição para as pessoas, a gente consiga ampliar o número de pessoas que vão procurar os parques, né? Porque quando você prescreve um banho de floresta como é feito no Japão, né? Tantas horas de banho de floresta por dia. E as pessoas vão procurar lugares que elas precisem. e a Secretaria de Meio Ambiente, porque ela vai nos dar a divulgação, a visibilidade para os parques. E aí a gente vai ter que acessar as pessoas através do que elas utilizam hoje em dia, né? Que são as mídias sociais, para a gente poder atrair esse público para os parques. Então, a gente vai ter que sair explanando em Instagram, Facebook, YouTube, como a gente está fazendo agora, como a Sala Verde, Que Te Quero Verde, faz perfeitamente. E eu acho que é isso. A gente precisa unir forças para poder trazer a sociedade para dentro dos parques. Muito bem. Vamos prosseguir nessa conversa com toda certeza, ainda mais agora tendo você na equipe de voluntariado do nosso Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis. Beatriz, tem algumas questões aí? Por favor, passa para a gente. Sim. A Cecília deixou um comentário. Ela disse assim, a reforma psiquiátrica ainda está em processo de construção. A demanda ainda é muito grande e o SUS, infelizmente, não dá conta. A rede de apoio, família, grupos sociais, ainda é fundamental. Ela também disse que não conhece os parques de Teresópolis, que ela conheceu no domingo o nosso Parque Montanha de Teresópolis. e a gente tem algumas pessoas te parabenizando. A Mariana disse, parabéns Gi, sempre bom te ouvir. A Cecília, parabéns. A Mônica Correia, também nossa voluntária, disse, Gisele, seu tema é relevante e inovador, siga em frente. E é isso, por enquanto é só isso. É isso, gente. E são questões que a Cecília levantou, que eu acredito que seja a Milene, a mãe da Cecília. A Cecília é minha aluna e a Milene é uma amiga querida, passou a ser uma amiga querida, porque eu costumo brincar que eu crio vínculos e laços com os pais dos meus alunos. E ela foi comigo no domingo no parque. E é isso que eu falo para vocês. Se eu pudesse, gente, eu tinha um ônibus. É porque no Ford Car não cabe todo mundo, porque a minha vontade é carregar todo mundo junto comigo para os parques. E em relação à reforma psiquiátrica que ela falou, ainda está em processo de construção, então a gente teve um avanço. Eu não estou muito apropriada para falar do tema, eu tenho pouco conhecimento, mas o que a gente tinha era que antigamente os nossos doentes mentais a gente enfiava dentro de um manicômio e lá eles sofriam todo tipo de tratamento, não muito ideal, e a gente simplesmente abandonava os nossos doentes mentais lá para serem tratados nesses manicômios. E aí veio a reforma psiquiátrica, que acabou com esse tipo de instituição, mas a gente ainda ficou apontando o dedo para os nossos doentes mentais. Então, pessoas que sofrem de todo tipo de transtorno mental ainda é julgado. A gente precisa romper com essa psicofobia, acabar com isso, com esse tipo de preconceito. A Mária é uma querida também, fez pós-graduação comigo, e a Mônica, que vocês já conhecem também. Muito bem. Eu vi mais algumas pessoas, a Cristina também, que é uma pessoa da área de educação ambiental, educadora ambiental. Eu acredito que depois a gente pode expandir essa conversa com a Cristina e com outras pessoas que atuam nessa área para que a gente possa formar essa rede e tentar fazer a difusão da melhor maneira possível. Estamos juntos. A Sala Verde, com certeza, vai se engajar nesse processo. Como já falei, a Secretaria e o Parque também, com certeza, a gente vai se juntar nos esforços para que dê certo. Da sua fala, também me ocorreu, não estou vendo pergunta aqui agora, eu vou aproveitando para ter as minhas dúvidas aqui. Me ocorreu uma questão bem interessante, que é quando você citou o volume, a quantidade de pessoas que estão na fila para atendimento psicológico. Realmente é um número assustador. Claro que Terezópolis tem suas histórias. Nós temos uma tragédia natural de 2011 que não foi fácil. A gente ainda sofre as consequências disso. Tragédia natural e tragédia política também, porque a administração pública não conseguiu. Acho que agora está conseguindo se articular com duas eleições seguidas, sem atropelos. Espero que continue assim. E agora com a pandemia. Então, assim, são processos muito traumáticos para os indivíduos e para a sociedade. Então, eu gostaria que você fizesse uma abordagem. Você até já tocou da prescrição médica para isso. Mas, assim, como que você vê essa questão desse número, para mim, assustador? Não sei. Eu não tenho dado para dizer se está dentro da média nacional ou não. Como você vê isso e como você vê no aspecto também... Estava reforçando um pouco da sua visão da prescrição médica, mas fala um pouco disso, assim, desse número que se é um indicador dessa vida maluca que se tem, e um pouco do banho de floresta como saída. Quase que eu estou dando a floresta. Então, Raimundo, o susto que você levou foi o mesmo que eu levei quando eu soube dessa informação. Você anteriormente tinha falado em relação a eu trazer um aspecto da minha vida pessoal, que foi a morte do meu irmão. E aí eu vou falar disso e vou falar dessa fila de espera. Eu acredito que as pessoas precisam parar de tentar tapar o sol com a peneira. Então, quando eu falo abertamente do suicídio do meu irmão, eu não estou querendo me vitimizar. Eu estou querendo alertar as pessoas, porque as pessoas não podem morrer em vão por conta disso. A gente precisa se engajar numa luta para que isso não ocorra com outras famílias. Sobre o número de espera, também é uma experiência pessoal, porque eu precisei de atendimento psicológico para minha filha caçula de 7 anos. E foi quando eu corri atrás dessa nossa logística do SUS, quando eu fui impactada pela informação da pessoa que coordena o Ambulatório de Psicologia. Eu fui procurar saber quanto tempo, mais ou menos, eu ia levar de espera para que ela fosse atendida. e ela simplesmente falou para mim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gisele, nós temos uma fila de espera de mais de 1.200 pessoas entre crianças e adultos e, provavelmente, o atendimento da Pietra vai ser feito, provavelmente, em meados de 2023. Eu falei, oi? Como? Graças a Deus, o problema da Pietra é um problema relevante, que a gente consegue ir mexendo aqui e mexendo ali, levando para fazer um banho de floresta, alguma coisa assim. E outras crianças? E outros adultos que precisam de um atendimento mais rápido? Eu acho que a nossa política precisa olhar para isso com mais atenção, porque a gente precisa. Não adianta a gente falar sobre o banho de floresta, sobre a prescrição do banho de floresta para as pessoas se as pessoas não têm esse atendimento. Como é que uma pessoa, um médico, seja psiquiatra ou seja um psicólogo, vai prescrever um banho de floresta se a pessoa não tem esse primeiro atendimento? Se ela não tem esse contato com esse profissional? E é o que você falou. Teresópolis vem de situações que levam a gente a precisar desse tipo de tratamento. E por que não houve um olhar anterior? Claro que a gente sabe que tiveram muitos problemas políticos com as gestões anteriores, mas a gente precisa pensar. Porque já na tragédia, quantas pessoas não foram acometidas com transtornos psicológicos? E agora com a pandemia, mais ainda. Então, a gente está caminhando para um abismo que a gente não tem noção do final dele. Porque é a nossa sociedade que está em construção. Se a gente tem uma sociedade amplamente com distúrbios mentais, que vai afetar completamente tudo. Vai afetar o setor econômico. Porque as pessoas começam a entrar de licença, começam a se afastar do serviço. A gente começa a ter outros tipos de problemas. Então, a gente precisa de um olhar mais voltado para isso. Então, não tem como você querer investir numa prescrição do banho de floresta para que as pessoas estejam em mais contato com a natureza se a pessoa não tem esse primeiro atendimento. realmente é uma questão muito séria. E eu acredito que essa sua fala nos remete a uma questão de responsabilidade do papel de cada um de nós na sociedade. Então, não é uma questão de jogar a responsabilidade para A ou para B, poder público, a sociedade. Eu acho que todos nós estamos envolvidos nessa questão. e temos que achar saídas. Eu acho que você aponta essa saída. Ou uma das saídas, porque não pode existir só uma saída. E dentro desse aspecto, então, eu acredito que a gente está dando aqui um primeiro passo. Uma informação conceitual do que é o banho de floresta, de como ele pode ser trabalhado. Uma informação do que a cidade disponibiliza espaços naturais apropriados para essa prática. E de que, dentro da responsabilidade e do papel de cada um, a gente pode tentar tecer essa rede e fazer com que as instituições se movam. Então, dentro do papel de cada um, eu estou me comprometendo também, dentro daquilo que é possível, a gente tentar agilizar essa rede. Como eu estou vendo que existem pessoas que estão aqui participando com a gente, que também já estão disponibilizando a fazer essa questão. E aí, eu deixo, mais uma vez, as portas abertas para que a gente prossiga nessa conversa. Tanto você, como os demais interessados. E acredito, sinceramente, que você pode fazer um papel muito importante agregando agora no grupo de voluntariados do Parque Natural Municipal Montanha de Terezópolis. Beatriz, tem alguma outras questões, perguntas? Temos mais comentários. Marcelo Rodrigues disse, reforça as palavras da Mônica Correia. De fato, Gisele, o tema é inovador e extremamente relevante. Parabéns. Excelente apresentação. A Cristina Lídia. Por experiência própria, me curei de um processo sério de estresse na natureza. Vamos juntos, sim. Temos um número enorme de profissionais da educação com problemas de saúde mental ligados ao estresse e ida frequente aos parques com as turmas, certamente contribuiria para a saúde de todos. A Cecília disse, exatamente isso. Essa fila de espera está relacionada com as implementações das redes de apoio psicossocial. No momento, em Terezópolis, só temos dois CAPs em Terezópolis. O banho de floresta é um caminho no momento, através dos grupos de apoio, família, grupos de caminhada e divulgação em redes sociais. E a Cristina Lídia disse, bora fazer um projeto com parceria com a SESC, com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Meio Ambiente. Botar um ônibus para ir semanalmente aos parques, com pacientes, com atendimento psicológico e educação ambiental. Excelente papel que a Sala Verde vem prestando, trazendo as demandas e possibilidades de soluções para elas. Então, é interessante que as pessoas vão sugerindo aí. Eu acredito que a gente vai sair daqui já com algumas possibilidades a mais do que você já tinha. Então... É verdade. Eu vi que o pessoal se empolga com o assunto. E aí é legal, porque aí uma ideia... Você já pega, já capta uma ideia aqui, já vai pensando em uma outra ali. E é bem bacana a gente ver a população se engajando para ajudar. Mas é isso. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer sinceramente a sua disponibilidade em estar aqui participando desse nosso projeto do Quartas 10 aqui na nossa Sala Verde. Agradecer você ter topado de primeira, como você disse no início. Não pensou duas vezes. Eu falei, olha, está muito em cima quarta-feira, não tem problema, vou vir aqui e tal. E espero que a gente possa, daqui para frente, então, desenvolver mais organicamente esse trabalho. A Sala Verde a gente tem trazido aqui para discussões, para apresentações, temas os mais variados, os mais diversos. Mas eu já consigo ver, nas diversas apresentações que a gente tem aqui, algumas pessoas e alguns temas que eles estão diretamente relacionados. Então, eu acredito que vamos tentar também pela Sala Verde fazer com que essas pessoas se conheçam. A Cristina Lígia é uma delas. Tem a Mariana, que tem um trabalho com yoga fantástico. Você deve ter conhecido também no domingo, a nossa atividade de chegada da primavera lá no parque. Para a gente tentar fortalecer, então, essa rede para que a gente tenha realmente espaços de prática de mudanças de hábitos. Então, eu queria, mais uma vez, deixar aqui os meus agradecimentos em nome da equipe da Sala Verde. . A Sala Verde. Deve ter conhecido também. A Sala Verde. A Sala Verde. A Sala Verde. A Sala Verde. Obrigado.